Tranca Rua, Beuzebu, Caveira, Capa Preta, são inúmeros os nomes que os nossos guardiões usam durante a incorporação. Alguns nomes geram admiração, outros geram temor e outros até certa exaltação em decorrência da eficiência contestada de seus trabalhos. E claro que isso gera uma pergunta que é até muito comum, qual Exu é o mais poderoso, o mais eficiente, aquele que deve se recorrer para ter os problemas atendidos? Vem comigo descobrir. Olá a todos, sejam muito bem-vindos e que a luz de Oxalá abençoe a cada um de vocês. Antes de começarmos, já deixem o like no início do vídeo, é totalmente de graça e muita ajuda a levar esse vídeo a cada vez mais pessoas. Não se esqueçam, claro, de se inscreverem e ativarem o sininho de notificação para serem sempre atualizados quando novos vídeos forem postados. Os nossos vídeos saem sempre às terças, quartas e quintas-feiras. Aproveito o ensejo para convidar você, meu irmão e minha irmã de fé, a vir participar do clube de membros do nosso canal. Essa área exclusiva tem conteúdos com estudos aprofundados acerca de entidades, fundamentos e demais doutrinas filosofias que foram incorporadas na Umbanda no decorrer da sua história. Clique no botão Seja Membro que aparece no início desse vídeo ou até mesmo na tarjetinha logo abaixo do vídeo e confira as condições. Você vai estar ajudando o canal a ter mais infraestrutura, além de estar ajudando na manutenção do nosso terreiro. Espero você na nossa área exclusiva de membros e venha participar dessa família de amor, fé e axé. São muitos os exus e os subagrupamentos que têm as diversas nomenclaturas simbólicas que nós conhecemos. Temos Tranca Rua, Caveira, Tata Caveira, Beuzebu, Lucifer, Zé Pilintra, Quan, tratado com o exu. Também Pombagiras, Pombagira Rainha do Inferno, Maria Padilha, Dama da Noite, Maria Quitéria. Enfim, são muitos. E claro, não é incomum vermos pessoas que exaltaram esses pops da Umbanda e da Kimbanda, porque são, claro, os mais populares, serem atendidos em prontidão quando passaram por consultas barra tratamentos com essas entidades. E claro, vaidade é igual erva daninha. Por onde passa, se multiplica drasticamente. Não é incomum nós vermos, por exemplo, alguns médiuns, vejam bem, alguns médiuns, tenho que deixar muito claro, que falam coisas do tipo, ah, a minha Maria Padilha é babado. Ou então, nossa, o meu, vejam bem, meu, capa preta é terrível. São essas desnecessárias posses de um poder que não nos pertence, que fica alastrado no ar. É um cheiro de soberba muito presente no ar. E claro, vem mais uma vez o lado dark side, aquele lado sombrio, aquela coisa de querer mostrar que se é protegido e que se trabalha com uma entidade super poderosa, uma entidade que faz e acontece quando pisa nos terreiros. E claro, isso nos faz levantar algumas questões. Qual Exu é o mais poderoso? Qual a Pombagira mais poderosa? Com qual Exu eu devo me consultar para ter os meus pedidos atendidos? Qual Pombagira eu tenho que ir? Eu quero ir na Pombagira do Pai de Santo, no Exu do Pai de Santo, no Preto Velho do Pai de Santo, no Caboclo do Pai de Santo. Ou então, ah, aquele médium é mais velho, eu vou lá no Exu dele. É mais ou menos por aí que essas insensatezes vão se concretizando. E claro, essa pergunta, quem é o mais poderoso, quem é a mais poderosa, faz parte desse conjunto de insensatezes. Essas perguntas se alicerçam no nosso ideal distorcido de hierarquia. Ora, se nós temos, por exemplo, um Exu capa preta, um Exu capa preta que é chefe de uma falange de outros capas pretas, e então deve ter um Exu capa preta mais poderoso, mais áustero, mais efetivo, que governa os outros capas pretas. E é apenas um exemplo porque isso vai acabar se alastrando para os demais guias. E não somente Exu e Pombagira, mas qualquer outra entidade. Já falei em alguns vídeos e lives aqui do nosso canal sobre hierarquia. Mas talvez reformulando as minhas falas anteriores, vamos falar de organização. A organização no plano espiritual é necessária para que os trabalhos, que são vastos, são diversos, são inúmeros, muitos a gente sequer conhece, se organizem de uma forma coesa, de uma forma efetiva para os envolvidos no plano espiritual. E partindo do pressuposto que exista uma hierarquia no plano espiritual, ela se dá apenas num viés organizacional, para melhor organizar os trabalhos dos Espíritos para com os encarnados, dos desencarnados para com os desencarnados e assim por diante. E eu digo que se trata de um viés puramente organizacional, pois os trabalhos no astral, os trabalhos espirituais, para quem tem um conhecimento, por exemplo, de apometria, que tem um conhecimento de desdobramento, que consegue ter um contato mais estreito com o plano espiritual, sabe muito bem que são trabalhos que funcionam em forma de cooperação. Não existe aquele que é melhor do que o outro, não existe aquele que é mais poderoso do que o outro. Não, todas as entidades dependem de um vínculo interdependente para se realizar os trabalhos diversos que elas executam no astral. Agora, quando essa ideia de hierarquia chega no Espírito encarnado, ou seja, no ser humano, chega enviesada totalmente no darwinismo, ou seja, o darwinismo, a prevalência do mais forte, o mais forte que faz o mais fraco, o subalterno, uma ideia totalmente ocidentalizada. Se nós temos aquele que é mais poderoso, então ele é o mais eficiente, o mais autoritário, é o mais, como que eu posso dizer, propenso ao êxito, enquanto os inferiores são os subalternos, aqueles que eles mandam. Uma ideia totalmente ocidentalizada, uma ideia soberba, e, claro, uma ideia totalmente descabida. E é justamente nessa questão darwinista de seleção natural, conforme os cientistas gostam de dizer, que não somente tenta se estabelecer uma entidade mais poderosa sobre as outras, mas até afastam, por exemplo, Exu do seu viés evolutivo, colocando, por exemplo, Exu como a entidade menos evoluída, em detrimento de Preto Velho, de Caboclo, de Herê, de Baiano, e assim por diante. É nessa ideia ocidentalizada de que temos que ter o mais evoluído como chefe que se cria toda essa celeuma, que se cria toda essa desinformação sobre Exu, tendo o Exu mais poderoso, que vai governar os subalternos, e colocando Exu como subserviente ao Preto Velho, o Caboclo subserviente ao Preto Velho, e nessa sucessão de equívocos. E no reino dos Exus, por assim dizer, aconteceria nessa visão ocidentalizada a mesma coisa. Exu tranca a rua, comanda, Exu tranca a rua das almas, do Embaré, das Encruzilhadas, e assim por diante. Pombagira Maria Padilha vai comandar a Pombagira Maria Padilha do Inferno, da Encruzilhada, e assim por diante. Exu Marabô vai comandar a Marabô Abara, Marabô Toquinho, e assim vai. É nessa ideia que se tem que ter o mais forte, que vai governar os mais fracos, e claro que isso é um grande absurdo. O Exu que trabalha comigo, ou Exus, no caso, quem já assistiu o nosso vídeo sobre a minha família espiritual, são os melhores, para mim. Eles trabalham comigo, me ajudam na minha construção individual, na extração da minha melhor versão. Portanto, os Exus que trabalham comigo, são os melhores para mim. E é essa visão, meu irmão e minha irmã, que você tem que ter acerca dessas entidades. O Exu que trabalha com você, é o melhor para você. O Exu que trabalha com a irmã, do lado, é o melhor para ela, pois são entidades que muito agregam nos nossos valores, nos auxiliam na nossa construção. E é nessa construção individualizada, que nós nos tornamos aptos a poder ajudar aqueles que precisam. Vamos acabar com essa ideia distorcida, equivocada, ocidentalizada, darwinista, de que tem o mais poderoso, de que tem aquele que é mais babado, que é aquele que é mais terrível, que é batata. O nome disso é vaidade. E vaidade, mediante a caridade, mediante a amorosidade, mediante a evolução, a extração da nossa melhor versão, é algo que anda totalmente na contramão. Vaidade é uma armadilha, uma armadilha que muitos caem e muitos sucumbem. Portanto, lembre-se, isso não remete somente a Exu, mas também a Pombagira, Exu Mirim, a Malandro, a Preto Velho, a Baiano. A sua família espiritual tem que ser a melhor para você, pois são eles que lhe auxiliam, são eles que trabalham com você, são eles que têm vínculo de ancestralidade contigo, são eles que lhe auxiliam, são eles que lhe tornam uma pessoa melhor. Portanto, pare de procurar na internet, se você procura, quem é o mais poderoso? Quem é aquele que é mais terrível? Quem é aquele que é mais efetivo? O Exu, do filho de fé que faz cinco anos de casa, não é melhor e nem pior do que o pai de santo, e vice-versa. Essa questão de eficiência está em como nós desenvolvemos os nossos trabalhos para com os guias que nos acompanham. Nada tendo a ver com nomes, nada tendo a ver com um currículo, como se pode dizer, da entidade pelo seu nome, pela sua eficiência, o que ela já fez, ou a sua falange. Isso tudo é uma ideia distorcida de poder. E o ser humano, vocês sabem muito bem, que tem poderes, tem poderes não, tem problemas severos com o poder. Demasiado severos. Portanto, vamos desconstruir isso. O Exu que trabalha comigo é o melhor para mim, é o melhor para a comunidade que eu estou inserido. E o mesmo vai acontecer com você, meu irmão e minha irmã. Não é porque eu sou dirigente que as minhas entidades são melhores do que as suas. Às vezes, os seus trabalhos são mais afincos do que os meus. E os seus trabalhos podem ser de maior eficiência que os meus. Portanto, vamos abandonar essa ideia darwinista, ocidentalizada, de que as hierarquias no plano espiritual seguem um looping, um looping infindo e vicioso de subserviência. Não, não. A hierarquia para o mundo espiritual é puramente organizacional. Nós que somos seres humanos, sim, temos problemas gravíssimos com a hierarquia e muitas vezes caímos nessa soberba de achar que os nossos espíritos são melhores, que eu trabalho, por exemplo, quem já conhece a história vai saber muito bem que eu trabalho com o Zé Pilintra só porque eu sou dirigente de um terreiro. Não. O Zé Pilintra trabalha comigo desde antes de eu me tornar dirigente. Mas são nessas vaidades, nessas bobagens que são ocasionadas pela vaidade exacerbada que acontecem todos esses enganos. Toda essa desinformação que precisa acabar. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É muito importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo e que esse vídeo vai ser de valia para mais pessoas. Não se esqueçam, claro, de se inscrever. Ficou alguma dúvida? Quer deixar a sua opinião dentro do respeito? Dentro da sensatez? Fique à vontade nos comentários. Sempre estamos vendo, lendo, respondendo quando possível, mas sempre trazendo os conteúdos sugeridos pelos irmãos e irmãs de nosso canal. Axé para quem é de Axé. Amém para quem é de Amém. Paz e luz a todos. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.